Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as recentes acusações sobre um plano iraniano para assassinar Donald Trump, o presidente recém-eleito dos Estados Unidos. Seria isso uma justificativa para uma guerra? Atenção, chegou a Black Tabel. Só em novembro, todos os produtos do site estão com até 40% de desconto. É a oportunidade perfeita para garantir a sua bota-tabel resistente, confortável e pronta para qualquer desafio. Não deixe essa chance passar, são ofertas que só a Black Tabel tem. Entre no site agora, aproveite os descontos da Black Friday e garanta já a sua. Nesta sexta, 8 de novembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou uma acusação alarmante. A existência de um plano iraniano, liderado por Farad Shaqiri, para assassinar Donald Trump. Shaqiri, um afegão de 51 anos que vive em Teherã e possui um longo histórico de crimes nos Estados Unidos, teria recebido a missão pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã para orquestrar esse atentado. Esse plano, segundo a denúncia, foi formulado em resposta à crescente tensão entre Teherã e Washington, exacerbada desde o ataque de drones ordenado por Trump em 2020, que eliminou o general iraniano Kazim Soleimani. Shaqiri, que imigrou para os Estados Unidos ainda criança, foi deportado em 2008, após ser condenado por roubo. Suas conexões com antigos associados no sistema prisional americano, teriam sido aproveitadas para o recrutamento de aliados na execução das suas operações. O plano teria sido delineado em setembro de 2024, quando Shaqiri foi abordado em Teherã por um oficial iraniano, que exigiu a formulação de um esquema de assassinato em um período de sete dias. De acordo com documentos judiciais, a operação deveria ocorrer antes das eleições presidenciais, mas, se inviabilizada, seria adiada até o desfecho do pleito, prevendo a possibilidade de Trump perder para Kamala Harris. As investigações revelaram que Shaqiri e os seus colaboradores, incluindo dois americanos, conhecidos da sua época no sistema prisional, estavam envolvidos na vigilância de outros alvos, incluindo Mazi Alinejar, uma jornalista e ativista iraniana. Alinejar, crítica feroz do regime de Teherã e das suas políticas repressivas, já havia sido alvo de conspirações anteriores. O Departamento de Justiça, em sua declaração, reforçou a seriedade das ameaças emanadas do Irã, com o procurador-geral, Merrick Garland, enfatizando que poucos atores representam uma ameaça tão importante à segurança nacional americana quanto o Irã. O FBI e outras agências de segurança nacional trabalharam em conjunto para desmantelar o complô e prender os envolvidos em solo americano. A acusação também lançou luz sobre os esforços contínuos do Irã para mobilizar os seus recursos além das suas fronteiras, buscando atingir alvos considerados inimigos do regime, não apenas nos Estados Unidos, mas em outras regiões estratégicas do mundo, como Israel e partes da Europa. A resposta do governo iraniano foi rápida e categórica. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Bagay, classificou as alegações como repulsivas e como parte de um complô fabricado por Israel e grupos de oposição ao regime iraniano. Em uma série de declarações à imprensa e em plataformas de mídia social, Teherã desdenhou das acusações, alegando que serviam apenas para aumentar as tensões e justificar uma postura agressiva por parte dos Estados Unidos. Esse tipo de resposta é característico da política externa iraniana, que frequentemente mistura retórica combativa com uma postura de negação em relação a acusações de terrorismo ou operações secretas. Além disso, o histórico de tensões com os Estados Unidos, desde a Revolução Islâmica de 1979 até a retirada dos Estados Unidos do Acordo Nuclear em 2018, amplifica a desconfiança mútua e a propensão para teorias de conspiração e desinformação. Para entender a gravidade da situação atual, é crucial revisitar o evento que desencadeou muitos dos recentes confrontos entre os Estados Unidos e o Irã. Refiro-me à eliminação do general Qazem Soleimani em janeiro de 2020. Soleimani era um dos líderes mais influentes das Forças Armadas iranianas e um arquiteto-chave das operações externas iranianas. Sua eliminação em Bagdá em um ataque de drone autorizado por Trump foi considerado um ponto de virada nas relações entre os dois países. A eliminação de Soleimani provocou uma resposta veemente de Teherã que prometeu vingança contra aqueles que considerava responsáveis. Desde então, a perspectiva de retaliação tem permeado a política de segurança dos Estados Unidos em relação ao Irã. O suposto plano contra Trump seria, portanto, uma extensão lógica dessa ameaça, reforção da narrativa de que o Irã mantém uma agenda de retribuição. A expressão latina Casus Belli, que significa literalmente motivo para a guerra, tem sido empregada ao longo da história para justificar ações militares. Um atentado contra a vida de um líder nacional ou presidente em exercício ou recém-eleito poderia, sem dúvida, ser visto como um ataque direto à soberania e à segurança de um país. No caso dos Estados Unidos, tal ato seria não apenas uma provocação, mas um desafio à posição de hegemonia que o país exerce globalmente. Analistas políticos e militares sugerem que, se evidências claras de envolvimento estatal forem apresentadas, os Estados Unidos teriam uma justificativa plausível para adotar uma gama de respostas que podem incluir, até mesmo, operações militares diretas contra o autor estatal do atentado. Vale lembrar que guerras já foram iniciadas por atentados contra líderes nacionais, como o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, em junho de 1914, um atentado que iniciou a longa e terrível Primeira Guerra Mundial. As repercussões de um confronto entre os Estados Unidos e o Irã vão muito além das fronteiras dos dois países. O Oriente Médio, uma região marcada por alianças complexas e tensões étnicas e sectárias, poderia ver um aumento dramático na violência. O Irã, com as suas conexões estratégicas com grupos como Hezbollah no Líbano e milícias no Iraque e na Síria, poderia incitar ataques retaliatórios contra interesses americanos e israelenses, levando a uma cadeia de eventos imprevisível. A comunidade internacional, incluindo aliados dos Estados Unidos na OTAN e potências como a China e a Rússia, estariam observando de perto, calculando as suas próprias respostas e estratégias de contenção. Uma escalada poderia realinhar alianças e mudar o equilíbrio de poder em regiões críticas, afetando desde o fluxo de petróleo até a segurança global. Enquanto as possibilidades de um conflito direto são preocupantes, os canais diplomáticos permanecem um elemento essencial para a contenção de crises. Os Estados Unidos, historicamente, têm adotado uma abordagem que mistura a pressão máxima com a diplomacia tática ao lidar com o Irã. O presidente em exercício e a sua equipe de política externa enfrentam agora o desafio de decidir se manterão uma linha dura ou se explorarão a possibilidade de negociações para evitar uma escalada. A relação entre Washington e Teherã é um estudo de contrastes e contradições. Momentos de abertura, como foi o acordo nuclear de 2015, contrastam com as tensões que se seguiram a sua dissolução por Donald Trump em 2018 e aos episódios de confronto aberto. Qualquer decisão de retaliação ou de ação militar deve levar em conta as possíveis reações dos aliados europeus e as implicações para o comércio e a segurança globais. O alegado plano para assassinar Donald Trump representa mais do que uma ameaça à sua vida. É um reflexo de como as tensões entre os Estados Unidos e o Irã podem atingir um ponto de ebulição com consequências potencialmente catastróficas. Se comprovado, tal plano poderia redefinir a política externa dos Estados Unidos e trazer à tona questões profundas sobre como lidar, de forma mais assertiva, com regimes autoritários que adotam estratégias assimétricas de guerra. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se inscreva no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado.